Gente, começando mais um Viu na Visão. Vamos para aí ver as consolas. Mas antes, vamos pegar mais um coração. Vamos pegar o laço do coração. Vamos. E aí 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 Ação do coração A foto 2 Há E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais um baú? A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí. Obrigado.